E aí pessoal, nesse vídeo aqui você vai aprender a técnica do call and response que significa chamada e resposta Porra, o cara é bom de inglês mesmo hein Meu Deus do céu, o bicho é foda Bom, o call and response, a chamada e resposta é uma técnica muito comum em arranjos A gente ouve o tempo todo aí nas músicas E eu vou mostrar alguns exemplos práticos aqui disso Pra você entender o contexto e a gente vai construir uma coisa aqui Nesse contexto, no contexto de house music O primeiro exemplo prático do call and response que a gente vai ver aqui É uma música bem antiga do super tramp Onde é feita a chamada e resposta Isso pode ser feito de várias maneiras Esses três elementos conversando Quatro Um milhão Bom, aqui nesse primeiro exemplo O vocal chama e o saxofone responde Confira aí Muito bonito né, a chamada do vocal e a resposta do sax ali A conversa entre os dois, muito legal Mas isso também pode ser feito de uma outra maneira Alternando No próximo exemplo que é do venga boys O vocal chama O violão responde Depois o vocal chama E o acordeon responde de volta Então fica uma dinâmica Uma alternação entre esses dois elementos Que dá uma dinâmica muito legal pro ouvinte Então confira aí o exemplo do venga boys Muito bem Então muito bacana O vocal chama O violão responde O vocal chama O acordeon responde Fica bem dinâmico No próximo exemplo A gente vai ver a música do virtual riot Que ele faz o mesmo contexto lá do primeiro que a gente viu Do super tramp E aqui o bass chama E o plug responde Confira aí Bem legal esse tema do virtual riot No contexto do call and response Que a gente viu Mesmo lá do super tramp E agora a gente vai construir O nosso call and response É uma das maneiras de fazer isso É usando o presets Eu vou usar Alguns presets Do Soundbank do Silent De um do Soundbank do Silent Do nosso curso Produce é expert Pra não ter que ficar sintetizando E o vídeo não ficar com Duas horas e quarenta minutos Então eu vou criar um clip mid Aqui Então eu vou criar aqui Um tema Se eu tenho que puxar logicamente Um sintetizador aqui Vai ser um silent Que o banco é do silent Então faz todo sentido Que seja um silent Muito bem Então eu vou dar um Init present aqui No silent E vou escrever aqui O meu tema Vou escrever alguma coisa Aqui em sol menor Vamos ver aqui Muito bem Tenho meu tema escrito aqui Ficou desse jeito aqui Então como é que eu vou fazer O call and response agora Eu vou Vou decidir Quantas Quantas vozes vai ter Nessa conversa Então vou pôr Umas três ou quatro vozes aqui Então eu vou duplicar Duplico Duplico E duplico O que que acontece aqui Qual vai ser a primeira voz A primeira voz A primeira voz vai ser Essa parte aqui do tema Então eu deixo só ela aqui Deixa eu tirar Essas outras partes aqui Vou dividir o tema Ele vai ficar um único tema Com vários trechos separados Vou fragmentar Esse tema que eu escrevi aqui O tema se repete aqui Então ele vai ficar assim Então você vê que eu tenho Exatamente o mesmo tema Porém Agora ele está fragmentado Em várias partes Aqui eu já tenho meu call and response Agora eu vou botar os presets aqui Lá do nosso Primeiro aqui pode ser um Um low base aqui Vamos ver o que acontece Tirar um pouco do gladi Vou colocar um kickstart Também aqui para ilustrar O exemplo Então aqui Esse segundo vai ser Um outro elemento Vai ser um lead Por exemplo Vai ser o base chama O lead responde Pode ser esse Drop lead aqui Então chamou Respondeu Chamou e que Vai entrar outro cara Que vai responder Eu vou pegar o kickstart Vou jogar ele aqui Seguro o control Jogo ele aqui Ele vai vir com a mesma Configuração que ele estava em cima Vamos ver esse outro camarada aqui Vamos botar um Sei lá Aí já melhora a coisa Vamos puxar aqui Seguro o control Jogo aqui na pista de baixo Ele vai copiar E aqui um rasgado no final Aqui para ficar uma coisa rasgada Tem um base que se chama rasgado aqui Nesse soundbank Onde é que ele está Está aqui Rasgado E vamos puxar aqui Segurei o control Joguei ele aqui Está feito E é isso aí A gente tem um call No response Uma conversa coerente Escrita a partir de um clip mid Só E depois separado Vamos ver o contexto aqui Logicamente depois Eu teria que colocar um base contínuo Por baixo Fazendo a parte do base Esse aqui É a parte dos sintetizadores Então vou duplicar ele aqui E vamos ver como é que ficou Então esse é um método de fazer call and response Uma conversa entre vários sintetizadores Espero que você tenha gostado desse vídeo E quer aprender música eletrônica do início ao fim Clica no link da descrição E é isso aí pessoal Um abraço E até breve